Olá, estamos de volta com a websérie Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua. Uma produção do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, o NEAD, com o PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade da Universidade e a PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino. O tema deste episódio é surdez e deficiência auditiva. Eu sou o Márcio Fernandes, apresentador desta websérie e tenho, desta vez, três convidados. A professora Irene Stoke, do Departamento de Letras, aqui do Campo Santa Cruz, da Universidade. O professor Eliel Machado de Moraes, também docente da nossa casa, do Departamento de Letras do Santa Cruz, aqui na cidade de Guarapava, e a intérprete Gianni Schuick. Muito obrigado pela presença, pela disposição em compartilhar conhecimento de vocês conosco. Neste primeiro bloco, nesta primeira parte, converso com o professor Eliel. Eliel, conceito de surdez e conceito de deficiência auditiva. Há similaridades ou há, basicamente, distinções? Tem diferença, sim. Surdo e deficiência auditiva. O surdo é aquela pessoa que se aceita, o sujeito que se aceita enquanto surdo, tem uma cultura surda, participa da comunidade surda e se utiliza da língua de sinais, que é o principal. E o deficiente auditivo, ele não se aceita enquanto surdo, ele não tem uma identidade surda, ele não participa da comunidade surda, muitas vezes ele se utiliza de implante, de aparelho auditivo, também da oralidade. Tem alguns surdos mais idosos que se utilizam da oralidade e não se utilizam da língua de sinais. Então, basicamente, é essa a diferença entre surdez e deficiência auditiva. Este não se aceitar, esta expressão que você utilizou, Eliel, que tipo de desalinho, que tipo de complicador pode causar na vida cotidiana, na vida coletiva? Essa questão de a, deficiente auditivo, de não aceitar, ele tem algumas barreiras, muitas vezes é a influência da própria família, de não aceitar a participação na comunidade surda, acredita que a oralidade é melhor, também alguns médicos, a questão terapêutica, vai colocar ele num mundo mais falante, digamos assim. E o surdo, ele na verdade, ele se aceita, ele tem uma identidade própria. E o principal é que ele se utiliza da língua de sinais, de todo um visual. O deficiente auditivo, ele tem muitas barreiras nele mesmo, na família também, de aceitação. Você tocou num ponto importante, a questão da presença familiar, do papel da família ali, do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, dos entes mais próximos. Eu te pergunto o seguinte, ainda há pais que não valorizam o contato do seu filho surdo com os seus pares surdos? Então, na verdade, os pais, as famílias, muitos deles não aceitam a comunidade surda, por quê? Porque nasceu a criança surda, a família não tem informação com relação a isso, não sabe o que fazer, tem vergonha muitas vezes, Ai, parece um macaquinho se utilizando das mãos e acaba escondendo a criança em casa. E a criança fica sem comunicação. Muitas vezes, quando a família tem informação, sabe, da escola, nós temos aqui a Escola São José, uma escola municipal para crianças, onde tem a língua de sinais, é diferente. Porque ficar somente em casa, com a família, ou ter vergonha do filho, porque tem provocações da sociedade, das pessoas, isso dificulta. Olha, ele é um macaquinho! Então, ainda tem alguns preconceitos que acabam deixando as famílias mais com essa limitação, deixando mais em casa. Agora, quando vai até a escola, tem a comunicação, vai quebrando essas barreiras, né? Então, a família, na verdade, precisa quebrar essas barreiras e aceitar o filho enquanto surdo e buscar informações na sociedade. Você mencionou um estereótipo. Que outros estereótipos ainda rondam os surdos? Na verdade, nas lojas, na escola, na rua, independente do local, muitas vezes a pessoa olha ou encontra um surdo e tira sarro ainda. Olha, olha o jeito que ele utiliza as mãos. Já encontrei pessoas fazendo assim e me provocando, né? Então, isso é uma questão preconceituosa. Muitas vezes, nas escolas, acontece isso também. No futebol, vai escolher, né? Os amigos vão escolher para o futebol. Não escolhe o surdo, porque ele é surdo, deixa ele de lado. Então, nós ainda temos, ainda existe esse preconceito com relação ao surdo, de nos deixar assim de lado para algumas atividades. Na rua, as pessoas ainda tiram sarro, né? E eu não tenho vergonha, eu me mostro. Eu sou surdo e utilizo a língua de sinais, né? Mas ainda tem provocações das pessoas na sociedade. Não tem... Eu entendo que falta informação, falta ter a compreensão do que é este sujeito surdo, né? Essa comparação de macaco, de... Olha, ele está fazendo mímica, né? E não é, é uma língua. Tem poucas pessoas aí que sabem, né? Com relação à língua de sinais. E não tem, muitas vezes, não tem interação com a comunidade surda, né? Essas informações faltam. Vou falar em informação, né? Uma palavra que você utilizou. Essas tecnologias mais recentes, dispositivos mais recentes, como o WhatsApp, por exemplo, Tem facilitado, de fato, a comunicação com os surdos? Então, durante muito tempo, existia muita dificuldade com relação à comunicação, né? A gente, através da escrita, através de uma webcam, né? Hoje não. Hoje nós temos a tecnologia... O WhatsApp é o mais prático, é o mais fácil. A gente se utiliza da língua de sinais o tempo todo, né? E, às vezes, nos restaurantes e alguns locais, as pessoas olham... Nossa, olha, a gente se utilizando da língua de sinais, conversando ali pelo WhatsApp, E as pessoas acham estranho, né? Mas a gente se sente muito bem. A nossa comunicação é gostoso. A gente se comunicar através da nossa língua, né? Muitas vezes com intérpretes. Algumas famílias sabem, tem domínio da língua de sinais também, né? Então, nós temos que agradecer a questão de tecnologia também. Que bom! Uma última pergunta, antes do final do nosso primeiro bloco, Eliel. Onde aprender Libras em Guarapuava? Ou com quem aprender Libras em Guarapuava? Isso é uma mensagem para a comunidade toda. Uma ótima pergunta, né? Então, curso de Libras, nós temos o CAS, onde eu e a Giane trabalhamos, né? O CAS, nós temos cursos de Libras, nós temos o site, nós temos o Facebook do CAS, né? Onde as pessoas podem se informar com relação ao curso de Libras. Nós temos a professora Irene, que sempre oferece aqui dentro da universidade, curso de Libras. E nós temos uma outra escola particular, a Escola Aprendere, que é uma escola particular e que também fornece cursos de Libras. Mais informações a gente tem, né? A gente sempre está colocando no Face, nas redes sociais aí, para que as pessoas possam estar participando dos cursos de Libras. E os três locais que nós temos. Ok, Eliel, muito obrigado. Vamos fazer um intervalinho. A professora continua conosco, o Eliel continua conosco, a Giane também. Nós já voltamos. E aqui, na tela, passando, tem esses endereços que o professor Eliel mencionou. Fiquem conosco. Nós já retornamos com a nossa websérie, Inclusão e Acessibilidade, Esta Causa Também é Sua. Voltamos. Este é o nosso episódio, Surdez e Deficiência Auditiva, da websérie Inclusão e Acessibilidade, Esta Causa Também é Sua. Nesta segunda parte, eu converso com a professora Irene Stoke, do Departamento de Letras, aqui do Campus Santa Cruz. Lembrando apenas que, antes do intervalo, o professor Eliel Machado de Moraes esteve conosco. O intérprete de Giane continua. Irene, no dia a dia, que cuidados nós devemos ter na convivência com os surdos? Depende do local onde a gente está. Se for em um ambiente familiar, estar sempre falando de frente, nunca virar de lado, nunca estar de lado, porque alguns surdos se utilizam da leitura labial. A maioria dos surdos não. Se utiliza de Libras, mas alguns têm a leitura labial. Por isso, a importância do curso de Libras, como o Eliel colocou no bloco anterior. Nas escolas, na Unicentro, em qualquer outro local, com relação ao professor, aos profissionais da educação, deve-se falar devagar, observar se o aluno está entendendo. Então, ali, na verdade, o papel importantíssimo é do intérprete em sala de aula. E o professor ter slides, materiais visuais, uma metodologia própria que o surdo possa ter esse visual em suas aulas. Algumas outras coisas, como, por exemplo, vai chamar o surdo, tocar de leve, não assustar o surdo na hora de chamar, cumprimentá-lo sempre, ter um pouquinho de interação com o professor e o aluno surdo. Alguns cuidados. Comunicação facial é fundamental, então, com os surdos? Então, a expressão facial é extremamente importante. A expressão faz parte da gramática da língua de sinais. Não sei se vocês viram, teve, tirando sarro da expressão, o professor Eliel colocou algumas coisas, algumas pessoas dentro da sociedade que fazem, tiram sarro. Então, se não tiver esta expressão, não tem uma comunicação clara na língua de sinais. Então, nós precisamos da expressão para ter um entendimento. Então, ela faz parte da gramática da língua de sinais. Extremamente importante. Muito bem, vamos dar um pouquinho, alterar um pouco o rumo da conversa. A legislação brasileira tem sido bastante inclusiva para os surdos, para os deficientes auditivos, se for o caso. Ela tem sido modelo, inclusive, para outros países, ou ainda não, e estamos bem distantes de outras realidades. Ou, pelo menos, da nossa própria realidade, que deveria ser melhor. Então, nós temos a lei, a lei que é extremamente importante para nós. A lei 10.436 de 2002, e nós temos também o decreto 5626 de 2005. Então, esses dois documentos foram uma vitória para a comunidade surda aqui do Brasil. E outros países não têm, infelizmente não têm. Mas nós temos a comunidade surda aqui brasileira, fez um movimento muito grande, né? E sempre temos uma conversa importante com os novos governantes, né? Para que a gente tenha essas articulações entre nós e o governo, né? Para que a gente possa ter o apoio de deputados, vereadores, né? Mas o que que acontece? Infelizmente, a sociedade ainda não está pronta para respeitar estas leis, né? As pessoas não estão prontas. As escolas também, colocando a importância da inclusão, só colocam o intérprete, está pronto. Não, né? O surdo, ele precisa o quê? Ele precisa primeiro aprender a língua de sinais, para depois ter um intérprete em sala de aula. Então, tem essas questões mais específicas, né? Muitos locais não temos acessibilidade, porque deixam de lado a questão legal, né? A legislação que nós já temos. Mas nós temos várias conquistas que tivemos, né? E esperamos ter mais conquistas agora. Essa é a minha pergunta. Você mencionou várias conquistas, mas que espera outras. Dê-nos um exemplo, ou dois exemplos de conquistas que você ainda gostaria de verem respeitadas, direitos assegurados. Então, na verdade, o nosso sonho aqui, nós dois professores, é chegar em qualquer lugar, né? Em qualquer local e ter alguém que saiba a língua de sinais, né? Em qualquer local, na rodoviária, em um aeroporto, em uma loja, em uma farmácia, em qualquer local. Algumas universidades não têm intérpretes, não têm libras, não têm, né? Não têm as provas também, não têm a língua de sinais nas provas, né? Então, nós temos ainda muitas barreiras, né? Mas aqui na Unicentro, nós só temos que agradecer, né? Abriu as portas, porque é a primeira universidade que teve a disciplina de libras, de língua brasileira de sinais, né? Temos vários professores que hoje são professores, mas foram alunos, né? Por exemplo, aqui o Eliel, ele foi meu ex-aluno lá, no ensino fundamental. E ele veio para a universidade, ele fez pedagogia, eu fui professora dele novamente, e hoje ele é professor, né? Então, esse é um orgulho para nós dentro da Unicentro. Então, tivemos algumas vitórias, mas ainda temos muito para lutar com relação à língua de sinais. Por falar em lutar, para terminarmos essa nossa conversa, eu vejo que o Eliel e a Jeanne estão com uma camiseta igual. Libras, sinal de grandes amizades. Que campanha é esta? Então, esta campanha é do grupo da Equipe CAS, né? Que é o Centro de Apoio aos Surdos e aos Profissionais da Área da Surdez do Paraná. Nós trabalhamos lá e esse grupo organizou esta camiseta e nós vendemos para as pessoas, as pessoas adquiriram essa camiseta para a difusão da língua de sinais, né? Para a sociedade conhecer, nós fomos até o Faxinal do Céu, tivemos palestras e tal, né? Então, para que as pessoas conheçam o trabalho do CAS e, na verdade, é a língua de sinais, né? Organizamos bancas, várias atividades dentro do CAS. E aí, as pessoas, né? Ficam curiosos, perguntam o que é isso e é a nossa luta, né? Para que tenham mais conhecimento da língua de sinais, para que participem da comunidade surda. E essa é a nossa camiseta, né? Do CAS, essa união entre surdos e ouvintes. Muito bem. Eliel, muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição, pelo conhecimento. Muito obrigado por partilhar um pouco do seu tempo conosco. Irene, também agradeço, né? Agradeço o conhecimento compartilhado, que é sempre fundamental e esse é muito o espírito da nossa websérie. Agradeço a Gianni também por participar. Uma mensagem final de cada um, por favor. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é que as pessoas acreditem que o surdo é capaz, que tem capacidade. Muitas vezes, as pessoas olham para nós, né? Para os surdos e nos deixam de lado. Então, acreditem que nós temos capacidade, nós temos a Libras para a nossa comunicação. É linda a nossa comunicação se utilizar das mãos para conversar, né? Qualquer pessoa pode aprender língua de sinais. Também, a abertura de mais vagas de trabalho para os nossos surdos, né? Chamar as famílias para aprender a língua de sinais, né? Então, são essas coisas importantes. A união entre surdos e ouvintes. Essa luta para mais acessibilidade, para mais abertura em todos os locais, né? As pessoas podem estar procurando o PIA. E lá no PIA nós temos muitas coisas boas para falar sobre acessibilidade, né? Também os alunos surdos, também os intérpretes, né? De Libras. Nós temos essas informações. Então, tomara que no futuro nós tenhamos provas em línguas de sinais aqui na Unicentro, também, né? Esta é a nossa torcida, tá? Muito bem. Leal, uma mensagem final? A minha mensagem final é em agradecimento, né? Agradecimento a esse programa por nos chamar. Dar essa oportunidade de estar partilhando nossas informações. Agradecer aos intérpretes, também, ao professor Márcio. Me senti até emocionado por conta desta série, né? Então, as pessoas poder conhecer melhor os surdos, o DEA, o deficiente auditivo, e perceber a nossa capacidade e a nossa língua de sinais. A valorização dessa comunicação através das mãos, né? Os surdos e ouvintes unidos. Partilhando, compartilhando informações, conhecimentos. Se não tiver essa união, as coisas não vão para frente, né? Então, o nosso sonho é de ter uma união e uma comunicação maior. Em todo o Brasil. Não só aqui dentro da universidade, mas em todo o Brasil. Muito obrigada pela entrevista e pela intérprete, também. Muito bem, meninos. Muito obrigado pela participação. Fiquemos com as palavras do Eliel, com a emoção do Eliel e com a frase da professora Irene. A nossa comunicação é linda, é muito bonita. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Acompanhe aqui no endereço que está passando na tela os demais episódios da série Inclusão e Acessibilidade. Esta causa também é sua. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos logo em seguida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.